Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer barriar, ela ainda é feminina Corta a vida, livremente Ela não resiste a sombra, ri de outra lenda Uma corvinha na zumbida Situação, desce até o chão Ela perdeu juízo, mas o bravo tá na mão Ela não resiste a sombra, ri de outra lenda Uma corvinha na zumbida Situação, desce até o chão A grata é de juízo, mas o bravo tá na mão Viva mais, viva, 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 a menina Viva mais, viva, viva, a menina Viva mais, viva mais, viva mais Viva mais, viva mais Vai lá que viva mais, viva, viva, a menina Viva mais, viva, viva, a menina Viva mais